E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garage em 2.0 Bom pessoal, hoje eu tô aqui na Seven Motors e eu vim mostrar esse cara aqui pra vocês Hyundai HB20 2020 Bom pessoal, esse é o novo Hyundai HB20, segunda geração Começar pra vocês mostrando aqui as novas rodas de 15 polegadas Diamantadas Ficaram bem bonitos Esse carro combinou nessa cor vermelha, ele ficou bonito Como vocês podem ver aí, as maçanetas são cromadas Em dimensões o HB20 tá praticamente o mesmo, ele mudou muito pouco em dimensões Dá pra ver aí já a anteninha estilo barbatana de tubarão Passando aqui pra traseira, nós temos lanternas em estilo boomerang As luzes de ré passaram para o para-choque Dando um giro aqui no HB20, dá pra ver ali o sensor de estacionamento traseiro Mostrando a outra lateral É um carro que realmente, pessoalmente ele é mais bonito Por fotos ele não impressiona tanto assim, mas pessoalmente ele não é feio, ele é bonito Na frente aqui nós temos a grade hexagonal da Hyundai O novo para-choque, os faróis com projetores, luzes diurnas em LED Luzes de neblina Mostrando aqui os retrovisores dele, que são na cor do veículo e são rebatíveis eletricamente Para abrir o porta-mala do HB20 Você pode abrir tanto pela chave Quanto pelo botão aqui Nós temos aí dentro Esse plástico protetor, bem bacana Dá pra você colocar um cooler que não vai molhar a forração embaixo A chave do Hyundai HB20 2020, ela é presencial Ela conta com os comandos de travamento, abertura das portas e disparou o alarme Pessoal, mostrando pra vocês agora o interior do HB20 Nós temos aqui os quatro vidros elétricos OneTouch Retrovisores rebatíveis eletricamente Ele vem nesse interior completamente terracota É um marrom bem escuro, bem bonito Os bancos possuem também o mesmo tom de marrom Ficou bem mais sofisticado Nós temos aqui o Start Stop Assistente de permanência em faixa Alerta de colisão com frenagem de emergência Aqui você desativa o controle de estabilidade Para dar partida no HB20, basta pisar no freio E apertar o botão HB20 em funcionamento Nós temos aqui, à esquerda, o Contagiros E à direita, o computador de borda A lá, Onix de geração passada Novidade também fica pro ar digital Que aqui você configura a temperatura Bem bacana Nós temos aqui duas entradas USB Uma com carregamento rápido Uma entrada 12 volts Transmissão automática de 6 marchas Com opções de trocas manuais Engatou a ré Aparece aqui na nova multimídia Multimídia essa aqui é muito boa Você tem várias opções Você tem Android Auto, Apple CarPlay Ela hoje em dia é uma das mais completas do mercado Ela é bastante ágil nos toques Bem interessante Nós temos aqui esse acabamento em azul No mesmo tom do couro do banco Desse friso do couro do banco Bem bacana O acabamento é todo feito em plástico Mas é um plástico de muito boa qualidade Essa textura no Twitter do som É bem bonito Aqui nós temos dois porta-copos Debaixo do apoio de braço você não tem nada No volante nós temos aqui os controles do piloto automático Troca de marchas Aqui você controla multimídia Bem interessante Retrovisor fotocrômico Nós temos sensores de chuva Sensor crepuscular Debaixo do para-sol você tem espelho com luz Bem bacana Mostrando agora a parte de trás do HB20 Você também tem couro revestindo a porta Vidro elétrico automático Cinto de 3 pontos Apoio de cabeça para todos os ocupantes Isofix Porta-revistas O entre-eixos como é pequeno Não deixa aí um espaço interno tão grande Mas o que realmente surpreendeu Nessa nova geração do HB20 Como vocês viram aí Foi o acabamento que melhorou bastante Debaixo do capô O novo Hyundai HB20 Vem equipado com motorização 1.0 turbo Ele entrega até 120 cavalos E 17,5 kgfm de torque Ele também vem aliado a uma transmissão automática de 6 marchas O novo HB20 Ele tem um ótimo desempenho Ele acelera de 0 a 100 Abaixo dos 10 segundos E ele também entrega muito boas médias de consumo Mostrando agora para vocês o conjunto ótico do HB20 acesas Onde você tem aqui o projetor Luz de urna em LED A luz de neblina A loja na convencional Passando aqui para a parte traseira As lanternas que possuem Essa máscara fumê Bem bacana Mas e aí pessoal O que vocês acharam do novo HB20? Bom, eu realmente achei que ele Pessoalmente é um carro muito bonito Por fotos ele não é tão bonito assim Eu assumo Mas pessoalmente ele impressiona O interior dele é muito bem acabado Ele realmente mudou muito E eu gostei bastante É claro que os preços são um absurdo Mas Brasil é Brasil, né? Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Valeu!